Ai... Lalalalalala... Lalalalalala... Lá... Meu Deus do céu, a hora! Vitor me será! Vitor, acorda, Vitor! Vitor! ACORDA V... Oxi, o que foi amanhã? A senhora quer o quê? O que foi que a senhora tá com essa cara? Mas... Mas por que tu já tá pronto, menino? Porque tu já tá todo arrumado Ai, ai Eu não entendi essa agora Todo dia que eu vim aqui vai ter o cacete Pra tu acordar pra ir pra escola Ai, do nome agora tu já tá Já tá arrumado Eles crescem tão rápido Ai, ai, né Tá, né, acabou, né Já que tu já tá pronto É, né Meu Deus do céu, abençoa esse menino, meu Deus Esse menino não tá bem, não Ele não tá bem da cabeça Não tem como ele tá bem da cabeça Todo dia eu vou acordar o menino Meio do cacete, jogo panela, jogo colher Jogo pano de prato Pra ele poder acordar, vai pra escola Ai, quando for agora, 6 horas da manhã O menino já tá pronto Acordou primeiro que eu, quando veio ele tomar banho Sai Eu vou tomar Eu vou tomar banho primeiro Eu vou tomar banho primeiro Oxi Oxi, calma, menina O que foi? Pode ir no banheiro tomar banho Eu já tomei banho já Erro, hein Oxi Oxi Tá com a miséria porque ele já tá pronto, menino Oxi Oxi, minha irmã Vocês tão com o que hoje, hein Eu tô pronto porque eu vou pra escola, né Oxi, minha irmã Vai tomar banho, cachorra? Vai do choteiro? Não Não, não é assim não, meu filho Não é assim não Oxi Todo dia a gente briga por causa do banheiro Pra ver quem vai tomar banho primeiro Ai, dur, nada Tu tá pronto já Que merda é essa? Meu Deus do céu Qual o problema? Eu já tava pronto pra ir pra escola Porra, minha irmã Se eu tô aqui adormindo atrasado Aí começa Sabe que tem horário da escola Não pode se atrasar pra escola Aí quando a pessoa acorda Você tá pronto pra ir pra escola Chega no dia certo Até assim você reclama, porra Vou te fazer pra ir pra banho Vai, vai, vai Toma, toma, toma Toma, toma, toma Mãe, eu tô indo pra escola Hoje é o último dia de aula Caralho Oxi Por que o último dia de aula? Vai derrubar a escola, é? Claro que não, né, mãe Por que eu vou derrubar a escola? Puxa senhora é doida Derrubar a escola Vem, 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 só Hum, a escola vai fechar? Claro que não, né, mãe Que bichinha vai fechar a escola? Pra quem vai fechar a escola? Puxa senhora é doida, minha irmã Vai, eu tô indo pra escola Sim, 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 não vai fechar Pra quem quer ser o último dia de aula? Ah, mãe, ah Toma, 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 toma É, não, é porque hoje é o último dia de aula Porque, tá ligado, né? Eu vou entrar em férias, né? É um mês sem aula, né? Tá ligado, minha mãe Tá ligado, minha mãe Ai, eu tô passando mal Eu tô passando mal Pronto Um mês em casa Acabou o meu dia de paz Ai, mais um dedo de trabalho nesse inferno E aí, porteiro, já abriu? Ai, porra O que é que eu tô fazendo aqui, menino? Tá cega, meu irmão? Vim pra escola, né? Tu é burra, tá vindo de farda, de bolsa Eu vou fazer o que aqui? Vou dar de skate? Eu vim pra escola, porteiro Sim, sim Eu sei que você veio pra escola, né? Tá na cara, né? Mas, porra Essa hora, meu irmão Eu cheguei pra trabalhar agora Tá camiseira Vai abrir a escola, velho? É sério que tá perguntando isso? Porra Tá perguntando isso mesmo, porteiro? Tu fez essa pergunta pra mim mesmo? Meu irmão, por que eu cheguei cedo hoje? Porque hoje é o último dia de aula, né, porteiro? Tu é burra, meu irmão? Tá comendo merda? Hoje é o último dia de aula Eu tô ansioso, meu irmão Porque depois de hoje, ó Um mês sem aula Um mês sem aula Vai abrir essa miséria pra eu entrar logo aí Vai, vai, vai Ai, meu Deus do céu Último dia de aula A gente vai ter um mês de férias Caceta da passada Gente, gente A gente deveria aprontar alguma coisa Vamos aprontar alguma coisa Último dia de aula A gente deveria trollar os professores Sim, é, menina Verdade Que coceira, que coceira É, meu irmão A gente poderia trollar o professor Tá cagando a porta, pô Tá ligado? Ei, cocota Por que tu não aproveita Que hoje é o último dia de aula A gente não aproveita juntinho Tu dando um beijo na minha boca De língua E eu pegando assim na tua bunda Ei, cocota Por que a gente não aproveita O último dia de aula assim Ei, tá falando que ia beijar tua boca Eita, amiga Meu Deus do céu Tu acha que no meu último dia de aula Meu dia de felicidade Eu vou perder meu tempo Beijando tua boca suja Ele quer sujar a boca Boca de esgoto Ele quer sujar a boca Beijando a boca dele, porra Mas eu não vou beijar tua boca Porque eu vou sujar Teve nem graça que ela falou Beleza, cocota Beleza, vice Beleza O que é teu tá guardado Cuidado não Pra no último dia de aula Tu perder o celular Cuidado não Fica com a conta Cuidado pro outro ano Ai, meu irmão Sei não, vai Sei não Melhor não Não vou não Pô, não vou não Não vou não Não vou não Melhor não Melhor não É sério Não vou não Vou não Meu irmão Não tem mistério não É só tu chegar nela E falar com ela, pô Não, Tiago Não, é sério Tiago Eu vou não Melhor não Eu estudo com ela Desde a terceira série, Tiago Ela nunca me deu chance É porque logo hoje Ela vai me dar chance Tu come merda, Tiago Em que mundo tu vive Porra, não vou não Melhor não Melhor não Meu Deus do céu É só tu chegar nela E falar com ela, pô Só falar Oi, Eduardo Tudo bom? Meu nome é Victor Qual o problema nisso? Tu é tabacuda Pô, Tiago O problema O problema é eu chegar lá Não é que nem ir lá Eu consigo, porra Não vou não Melhor não Deixa essa bicha quieta Deixa ela viver a vida dela Eu vivo a minha Mas que eu quero E eu quero, porra Meu irmão, tô nervoso Já pensou que quando tocar a sirene A gente vai ter um mês de férias Daqui pra frente Ai, eu também Eu tô muito ansiosa, menino Eu vou viver essas férias Como se eu fosse morrer Vou viver como se fosse O último dia da minha vida Oxe, que morrer o quê? Minha, tá repreendido Em nome do senhor Não, se não aventa falar de morte Pô, sai daqui Sai, sai, sai Não, Tiago Não, já falei que eu não vou, meu irmão Não vou, não Para com essas coisas, porra Já falei a tu estudo com ela Desde a terceira série, Tiago Eu nunca cheguei Não é pra quem eu vou chegar hoje Pra levar um tapa na cara E passar minhas férias chorando No quarto, que porra Oxe, deixa eu quieto, meu irmão Vou não, vou não, Tiago Vou não Eduarda Tiago, porra, Tiago Oi, o que foi? E aí, Eduarda, beleza? Tudo bem? É, tudo sim Quinto O que é que eu faço? Fala, fala Vai, vai Vai, miséria Fala com ela Não é comigo, não É Meu nome é Vitor E o teu Ah, o teu é Eduarda, né? Foi mal, como Ah, legal E aí, Eduarda, tá ansiosa? A gente vai passar um mês de férias, né, velho? Diga aí Um mês todinho de férias, pô Dá pra fazer muita coisa, né, não? É, vai ser assim Um mês de férias É, diga aí Um mês de férias vai ser muito massa, pô Mas por um lado é triste também, né, Eduarda Porque, pô A gente vai passar um mês, né Um mês inteiro sem Sem ver Sem ver a galera da escola Sem ver os professores Sem ver os alunos Sem ver as pessoas que a gente gosta, né Que quer ver todo dia Que só vem pra escola por causa dessa pessoa, né A gente vai passar um mês sem ver essa pessoa, né É complicado também É meio triste também as férias, né As férias tem um lado bom e tem um lado ruim, né, Eduarda? É, pois é, é verdade Tem um lado triste também Vai, vai Puxa ela pra beijar Puxa ela pra beijar Tá ligado? Pera aí Não é assim, não, miséria Cala a boca, né Se puxar é beijar, não Eu vou tarar a menina Eu vou beijar ela a força É tabacudo Fica quieto, porra Fica quieto Que só de eu estar aqui falando com ela Já é um, já é um troféu, já, porra Tô aqui falando com ela Cala a boca, miséria Então, Eduarda Vai ter um mês de férias Tô nervosa Eduarda, é o seguinte, véi A verdade é que eu não quero ficar falando miséria De férias aqui contigo, não A verdade é que eu quero falar outra coisa, pô Eu sempre fui afim de tu Desde que eu sou pequena, assim Eu sempre fui afim de tu, Eduarda E eu só tomei coragem pra falar contigo agora Tu acredita, véi Sério, pô Porque, porra Eu perdi até a fala Esqueci tudo o que eu ia falar, pô Por que, menina? Era só falar Eu tô muito afim de tu, Eduarda É porque tu é muito linda, pô E toda vez que eu penso em falar contigo Eu olho no espelho E porra, feio pra caceta E o cálculo não bate, né Tu é linda, eu sou feio Não bate o cálculo Aí pra que que eu vou chegar em tu? Eu gosto de tu desde a terceira série, Eduarda Desde a terceira série, pô Aí só tomei coragem agora Porque a gente vai passar um mês de férias, né Aí eu falo Se der errado Pelo menos eu vou passar um mês aí pra esquecer isso Meu Deus do céu Te vim falar comigo só agora Meu Deus, menino Sai puxando pra beijar agora Eita, miserável Acho que ele vai conseguir Miserável Vai conseguir beijar Eduarda Bora, bora Passa a misericelada Não, quer isso, não Não, não, não Tá achando que eu tô brincando? É quem mandou tu me humilhar naquela hora ali Fala que ia se sujar Se beijasse minha boca Passa a misericelada logo Toma, toma logo Que merda, tô Meu irmão, quer saber de uma coisa? Eu vou falar, meu irmão Eu vou falar Seja o que for, meu irmão Olha, Eduarda Vê só O que é que tu acha da gente beijar na boca? Dar um beijo bem gostoso de língua Meter minha língua no céu da tua boca Aí tu vai entrar de férias mesmo Vai passar um mês sem ver ninguém Aí a gente beija Fica de férias Tu vai esquecer isso também Eu vou esquecer isso também E aí é difícil que nunca aconteceu É porque é meu sonho, pô Desde a terceira série É saber como é tua boquinha carnuda Como é que é beijar ela Quero morder tua boca Sentei teu lábio no meu Tá ligado, Eduarda? E aí o que é que tu acha? Vai, Eduarda Não vem bancar difícil também Não que eu sei que tu beija todo mundo aí na escola Tu beija todo mundo É porque tu não vai beijar eu Não vem bancar difícil não Vai, pô A gente beija e ninguém nunca mais vai saber Tu não vai nem lembrar que isso aconteceu Ah, tá bom Vamos Vai, vai logo Vai Tu é o cara, pô Tu é o cara Tu é o cara Eita, largou férias Eita, largou férias